Isto é um dos sonhos da minha vida. Eu estou liga à ação. Take 1! Ação! A minha convidada esta semana... Au! É a Via! Como é que és? Assim? 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 Olha. Sim? Au! Vai ter o privilégio de fazer take 2, se quiser. Ah, muito obrigado! Não sei como te agradecer. Eu disse que era só um real. Take 2! Oh! Oh! Take 3! Olá, João Palangra. Posso segurar a menina? Posso segurar? Olá! Estamos na exposição do Picasso. E eu agora já não sou jornalista. Estou do lado negro da comunicação. Beijos! Estamos bonitos nós para a Câmara. Elegantíssimos, super penteados. Partilham tudo. E eles dizem tudo uns aos outros. Descusado. Descusado não se pode confiar nos três. Dê no Jota, nem com a Téria. E simplesmente no Jota. Não se confia no Jota. O dia hoje é coita saudades minhas e dos meus pormenores. Isto foi a entrevista à Catarina para a sua emissão para o estúdio. Olá, o meu nome é Catarina Serqueira. Olha, o nosso Carvalhosa tem saudades. Deve ir gravar connosco. Ele disse-me... É? Ah! Esta semana... Não, não, não. Olha, porque eu desolgo... Ah, espera aí, está. Espera aí. Recentemente também no Casino de Lisboa. Eu já... é o meu, peço desculpa. Eu sei que foi o Jota e eu estava a tentar safar. Mas... não faz mal. Nuna agenda desta semana vai poder conhecer o novo diretor da companhia de teatro Ceiba Troop. Não faz mal, não faz mal. Não, ainda fica toda assim. Não faz mal. Essa tarefa é difícil. Tem nada nos dentes, pois não? Por acaso nem perguntei, estive a comer ao bocado. Olha, lá vai o Jota começar a inventar. Vou dizer que depois faça um filmezinho assim deles a filmar aqui comigo, pode ser? Assim... Para o relatório? Sim, sim. Para apresentarmos o relatório final depois. Qual que é o Jardim? Ruth, dá onde estava o dia aquele qual que é o Jardim? Tchau. Boa. Assim? Ou então assim? Ou assim? Assim, não é? Olha, estás a pesar. Estás mesmo bem? Sim. Eu faço rápido, porque tenho que ganhar prática. Olha, havia de ver o rómulo em Duarte. Está lindo. Está lindo. Já estou a gravar. Se estiver aqui, estou a ver em Duarte. Está lindo por causa. É? Maravilha. Vamos embora quando quiser. Hoje nós estamos a jogar em casa. É tudo nosso. Manda Vigeluca que está em brasa. É tudo nosso. É assim que o Mambo funciona. Quando estamos na zona. É tudo nosso. 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 Tudo é padrão, aqui estamos a boss. Tirem o banho do que não é boss. E ninguém pode dizer que eu não posso. Porque é tudo nosso. Enquanto estamos a viver, eles não param de olhar. Mas o que podem eles fazer, se não lhes está a cuidar? Agora temos tudo controlado. Ok. O que pode dizer sobre esta ruta fantástica? Ai, estou a gravar um carqueiro depois de sair em comigo. Esta semana estamos em Guim... E vamos lhe mostrar turdo. Ai, tudo. Não é turdo. Isto foi uma hipótese. Ok, pode seguir. Por arroz para te manter. Ai, vamos repetir. Sabes porquê? Isto só ia demorar este tempo. Dava para um verso e depois eu passava para o refrão. Era perfeito. Está bem. Ah, então pronto. Então dá... Cantar um verso. Podemos fazer outra vez? Sim, fazemos. Claro. Pessoas assim... Ah pá, era tão bom. Não. Mas então não sei o que. A pessoa fala a falar e ele como... Ah pá, é tão bom. Exato. Take 2. Exato. Coquete. Coquete. Por agenda. 10 da semana. Estou a brincar. Era um palhaço qualquer coisa. Eu ia dizer um holandês voador. Estás a ver? Vou para palhaço. Desculpa lá, mas é um palhaço. Não fazes essa cara, Jota. Vamos lá. Vamos lá. Não gostes que depois te estrais. Vá para quieta, Tiago. Pelo palco... Esquece. É melhor não alongar. Chega um bocadinho de água, Jota. Chegas. Mas olha, eu acho que é uma próxima carreira do Romulo. Político. Pleno património mundial da Unesco. Pisto. Ab겠어. Pulei, faz assim. Em todas as histórias... Pode ser. Ou fica fatela. Estás de frente para aquela e à tua direita está esta. Nananananana. Ok. Pum. Já está. Tá bem. Pum. Tchau. Estou podre. Estou a dormir tanto tarde. Coitadinha. Não me cortes a luz, Rómulo. Estás à frente da luz, Rómulo? Mais um cafezinho. Tá? Quanto a si. Opa! Vamos ter que voltar a repetir. Só tens que fazer o quanto a si. Quanto a si, eu nem constei. Isto vai para os bloopers, diz? E assim não fica padre? É o corte que fizeste, mas não para a gente. Estou com os óculos todos sujos, vê-se, me dei aqui que me limpava para não saber, tipo todos borrados, por isso ver. Pronto, então é assim, pôs aqui a mãozinha que me tivesse aqui um bolinho de bacalhau de dentro, portanto vá... É o corte que fizeste, tu não tens brumindo de eu ir só estar no branco? Quando tu me disseste, quando tu me disseste, estou bonito, eu vou dizer, é pá. Não, quando eu fiz franja, disseste no mesmo comentário. Tu és o que és. É o corte que fizeste. Principalmente, e tu é o corte que fizeste. Não, tu parece o Fernando Couto que ele fez. Já não fui lá, não sei. Eu tô no meu RAP D. Eu tô no meu RAP D. Hoje eu tô sei lá, não sei. Eu tô no meu RAP D. Hoje eu tô, sei lá, não sei Eu tô no meu happy day Muito bom Porto Canal, obrigado E até já Até já